Algumas semanas, vários veículos noticiaram que o Corinthians monitora a situação de Matheus Bidu. Para ter o jogador em definitivo, o Cruzeiro tem que desembolsar 10 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador, o que não será feito, e o atleta passou a ser alvo do timão. De acordo com o jornalista Marco Belo, o lateral-esquerdo Matheus Bidu pode ser a primeira contratação do Corinthians para a temporada 2023. Destaque.